Black Clover é conhecido como um mangá onde muitos dos seus personagens são inspirados em contos de fadas Dando ainda mais aproximação para nós entre os passados e também as origens dos personagens Mas entre todos eles, quem poderia ter uma conexão com histórias infantis e fábulas não existe Hasta parece ser um dos poucos a não ter nenhuma ligação com isso O que é isso aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover Sim pessoal, hoje nós vamos comentar sobre a possibilidade, possibilidade não né No contexto de que o Hasta não deveria ter existido no mangá de Black Clover Como isso foi reforçado no capítulo 333 e como isso já vem sendo fundamentado desde a saga das bruxas Então se você está empolgado e curioso nesse contexto, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal Ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano E compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem bastante detalhes para a gente falar sobre o Hasta por aqui E também sobre Black Clover Vamos lá né, desde quando o mangá de Black Clover começou a se aprofundar ainda mais na origem dos seus personagens Na origem ali de vários personagens, a gente pôde perceber que o universo de Black Clover Quase todos os personagens possuem paralelos com contos de fadas Seja com a Branca de Neve e os Sete Anões, seja com a Cinderela, seja com a Bela Adormecida, seja com a Rapunzel Seja até mesmo contos realmente interessantes que só existiram ali em fábulas que não passaram para ter contextos ou filmes da Disney A gente sabe completamente de que todos esses personagens possuem algum tipo de paralelo com contos de fadas e também fábulas Nós temos ali por exemplo a Vanessa que tem um paralelo com a Rapunzel Uma bruxa realmente que acaba escondendo uma pessoa que tem uma magia de fios Que tem uma ligação realmente de ter um conceito de buscar uma liberdade De viver presa mas ao mesmo tempo de querer buscar uma liberdade Para saber o que existe no mundo lá fora Nós também temos a Noelle nesse contexto de assumir o poço de uma pequena sereia Fazendo parte realmente da realeza De ficar ali encantado com tudo que está acontecendo com a realeza Mas ao mesmo tempo de ser colocada também no mundo humano Ser colocada ali com os plebeus Para entender que o mundo ia muito mais além do que a vida de uma princesa Charme é a completa ligação entre Chapeuzinho Vermelho e também pontos sobre a Branca de Neve Já que ela tem a sua origem ligada ali aos anões E o Yuno ele é completamente ali a figura dos príncipes clássicos A figura realmente do príncipe que anda através do cavalo Que chega até mesmo ali para salvar as princesas Essa é realmente a representação E até mesmo a forma como a Charme enxerga o personagem na história de Black Clover E é claro que muitos outros personagens Possam até mesmo ter paralelos mais complicados de encontrar Ou até mesmo outros personagens que não existam Porém é no núcleo principal que toda a espécie de ligação ela possa existir Que existam realmente personagens no núcleo principal Principalmente em relação aos touros negros E também ali aos personagens que são amigos do Asta Nas suas origens em relação aos contos de fadas Aos contos e as fábulas que foram sendo contadas de geração em geração Saindo da Europa e chegando até o Japão Para que o Tabata criasse assim Black Clover E como eu falei para vocês Por mais que muitos personagens ainda não possam ter paralelos Ou possam até mesmo parecer não ter paralelos Que até mesmo o Yami possui um paralelo com um samurai Chamado de Hasekura Tsunenaga Que foi o primeiro japonês na Europa Foi trazido ali sendo um contexto do primeiro japonês Ali na Europa medieval A Europa medieval indo ali para a Europa renascentista Mas o Asta ele não se encaixa em nenhum desses aspectos Ele não se encaixa em nenhum desses processos É como se o personagem, o protagonista da história de Black Clover Não pertencesse ao mundo em que o Tabata criou É como se o Asta, assim como o Lucius falou Ele não pertence a esse contexto relacionado a magias E o Lucius deixa isso muito claro Em um mundo onde existe contos de fadas e magias Ele é como se fosse a resposta de alguma coisa terrível Que poderia acontecer nos reinos Que poderia acontecer nas ligações das quatro nações A mensagem para nós é clara O Asta é a anomalia deste mundo Onde todos os personagens tem paralelos com contos de fadas Exceto o protagonista Onde todo mundo parece ter um desfecho já colocado na trama Já que nós já sabemos realmente Onde cada uma dessas representações dos contos de fadas Levaram ali aos personagens O Asta a gente não sabe A gente não sabe nada da sua origem E ao mesmo tempo quase nada da sua origem Já que a gente sabe de alguns contextos em relação a Alicita Mas a gente não sabe o contexto principal Como que o Asta foi desenvolvido Como que ele foi criado Como ele foi gerado por uma mãe Que não poderia ter contato com os seres humanos Que não poderia ter um contato longadouro ali com os seres humanos E leva a gente a seguinte questão Sobre o personagem não ter esse tipo de paralelo E a forma como ele é extremamente bem construído E se tirassem o protagonista da história Se tirassem realmente o protagonista da trama O rumo ali do mangá Se manteria de uma forma natural Até mesmo onde o Yuno acaba sendo o protagonista E é aqui que eu quero levantar um ponto pra vocês Porque muitos fãs ali de Black Clover Acabam alegando que às vezes parece que o Yuno é o protagonista da história Que o Yuno é a trama ali central E se na linha original de Black Clover O Yuno não carregasse realmente esse posto E se realmente na linha conceitual Na qual o Asta não existe O Yuno carregasse esse posto Será que não temos essa concepção Na forma como o Lúcius enxergou tudo Menos o Asta Transformaria o Yuno nesse grande protagonista Nessa forma realmente concretizada Mas que sem o Asta Eles não conseguiriam tantas vitórias que eles tiveram Será que tudo não está sendo cronometrado Programado Escrito pelo Tabata Desde o início Da forma como o Yuno age ali Através das suas ações E pelo Asta ser essa anomalia Personagens que eram apenas para ser coadjuvantes Que não eram para ter um centro Que não era para ter um grande desenvolvimento Uma grande realmente evolução Se tornam personagens principais Como no caso ali dos Touros Negros Que saem da última posição de esquadrão Para se tornar o maior esquadrão hoje de cover Então a gente percebe muitos personagens Que não tinham grandes destaques Que não tinham realmente ali Uma certa evolução Saindo da mesmice E se tornando magos cada vez mais fortes Personagens como Magna Que mesmo percebendo Que não tinham uma quantidade de mana Conseguiram realmente equilibrar o jogo Personagens como Lank Que não eram tão amados Que eram simplesmente odiados Acabam ali se enxergando como lutadores natos Como pessoas que podem ajudar o próximo Acompanhando as suas batalhas Personagens como Noelle Que era completamente rejeitado pela realeza Acaba achando o seu valor No meio realmente de um esquadrão Totalmente desorganizado Tudo acaba se invertendo Um poder ali que é classificado como profano O poder dos demônios Que era para ser algo completamente excluído Da sociedade Se torna a grande salvação E tudo E tudo que era para ser realmente A coisa mais valiosa Que é a magia Nas mãos do Asta Se torna nada Até mesmo o poder avassalador Como a magia do tempo Sendo utilizada ali Pelo poder do Crono Anastasias Como a gente viu no capítulo 333 Se torna nada para o protagonista Já que ele consegue desfazer essa magia Essa magia realmente que deu um puta trabalho Para o Patrick Com apenas o movimentar da sua espada É por isso que o Lúcio chama tanta atenção ali Para o protagonista De que ele viu todas as coisas Que ele viu tudo E que seu plano vai dar certo Mas uma coisa ele não havia enxergado Ele não havia enxergado o Asta O Asta não deveria existir E isso mudou tudo Ele é a própria representação De um efeito bamboleta na história Se o Lúcio Ele mexe ali com o tempo O Asta é a própria teoria do caos Alguma coisa que aconteceu nesse meio tempo Que realmente criou toda essa saída Para que o Asta pudesse ser a chave Será o Asta O próprio filho da mana Para poder lidar com toda essa situação Uma bagunça que o Lúcio Quer fazer no mundo humano E é claro né Ligando realmente a fala da Rainha das Bruxas Na qual o Lúcio Acabou reforçando aqui Nesse capítulo 333 O que torna o Asta especial É ele não ser especial A própria fala da personagem Deixa isso claro O Asta ele não é um filho de um nobre O Asta ele não é um filho de alguém da realeza Ele não é filho do Lúcio O Asta não tem nada de especial É um cara que nasceu sem magia Algum processo realmente desconhecido para nós até agora E que acabou gerando até mesmo Uma grande icógrita na cabeça do Lúcio E por causa dessa icógrita Que ele conseguiu o poder da antimagia Um poder que impede o Lúcio De seguir em frente com seu plano Com seu planejamento De fazer com que os seres humanos Possam evoluir para a próxima parte Utilizando as cinco magias Da família Zogratis As quatro magias do seu irmão Mais a sua Para formar ali uma nova humanidade Isso que torna o Asta ali Uma questão Uma dúvida nas visões do Lúcio Talvez pelo Asta e o Lieb não terem magia Ele conseguiu ver tudo que vai acontecer Na linha do tempo Ele conseguiu ver tudo realmente Que iria acontecer no mangá Menos ele Menos o protagonista da história E eu estou curioso de como ali o Lúcio Na mesma figura ali De que o Eren e o Shingeki no Kujim Tomaram realmente a mesma perspectiva De que eles enxergaram ali o futuro E viram que era algo inabalável Que viram que era algo que não podia ser modificado E decidiram que esse é o futuro que deve ser seguido Como figuras de um Messias Como figuras de um escolhido Para conseguir atingir um certo propósito Ele chegou até o final da sua visão E assim ele observou que atingiu o seu objetivo Mas o Asta não estava lá No final de tudo O Asta não estava nessa equação E o Asta Ele é essa grande questão Para o Lúcio Atingir o seu objetivo Será que a forma como o Asta vai parar O personagem será completamente imprevisível Da mesma forma como a anomalia Chamada por Asta Também mexeu em toda a estrutura E em todas as formas Duas personagens de Black Clover